Música Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14 Antes de ler a palavra, só lembrando que Marcos Ele é daqueles que escreveram os Evangelhos É aquele que mais resume as passagens A maioria das passagens Certa vez um comentarista disse que o Evangelho de Marcos É como se fosse um rápido documentário a respeito da vida de Jesus Marcos realmente é bastante objetivo na sua fala E nesse caso, por exemplo, ele até omite o nome da personagem Então, de maneira bem objetiva, ele conta essa história E eu justamente, eu acho interessante, justamente por causa disso Como que ele conseguiu condensar uma história tão bonita Em tão poucos versículos Em omitindo, inclusive, alguns nomes Tá bom? Então eu quero ler, receba e leia essa palavra com muito amor, meus queridos Diz assim a palavra do Senhor Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos E os principais sacerdotes e os escribas Procuravam como prenderiam a Jesus a traição e o matariam Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo Estando ele em Betânia, ele, obviamente, Jesus Reclinado à mesa em casa de Simão, leproso Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro Com preciosíssimo perfume de nardo puro E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus Indignaram-se alguns entre si e diziam Para que esse desperdício de bálsamo Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários E dar-se aos pobres E murmuravam contra ela Mas Jesus disse Deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo Porque os pobres sempre os tendes convosco Quando quiserdes, podeis fazê-lhes bem Mas a mim nem sempre me tendes Ela fez o que pôde Antecipou-me a ungir-me para a sepultura Em verdade vos digo Onde for pregado em todo o mundo o Evangelho Será também contado o que ela fez Para a memória sua Amém Meus amados Normalmente, quando nós chegamos no final do ano Existem algumas coisas bastante características, né? Existem reflexões, gratidão, celebração Isso é muito comum Mas tem uma coisa que é muito característico também Nos finais de ano Especialmente na mídia, na televisão São as chamadas retrospectivas Retrospectiva 2019 Vamos ver o que aconteceu durante o ano E claro que nós, muitas vezes, nós acompanhamos esses programas E vemos muito daquilo que foi notícia durante o ano Alguns dão ênfase em algumas notícias Outras televisões ou canais Têm ênfase em uma ou outra notícia Ou um outro acontecimento Mas a grande verdade é que Quase todos aqueles programas Você vê Pessoas que fizeram coisas importantes Você vê, assim, repetir-se atos Que ficaram famosos durante o ano Eu poderia listar vários desses atos aqui Mas vocês devem ter visto Nos programas de retrospectivas Focarem, assim, em atos importantes de pessoas Principalmente Atos de bondade Atos de heroísmo Como foi no caso daquele rapaz Que salvou aquela criança De ser morta por um pitbull Não sei se vocês estão lembrados Colocou a criança em cima do carro Não sei se vocês estão lembrados disso Rapaz que foi chamado E fizeram reportagem com ele Reportagem de heroísmo De uma atitude que vai ficar marcada Na história daquela família Aí depois, inclusive, chamaram O rapaz para poder passar o Natal A família da criança que foi salva Chamou o rapaz para passar o Natal Ele era um rapaz desempregado Olha só que história Um rapaz que passava algumas necessidades E ele foi chamado ali Para poder passar o Natal São histórias importantes São histórias que muitas vezes Mexem no nosso coração São histórias que nos emocionam Teve aquele rapaz também Que a criança Não é aqui no Brasil Não me lembro onde é A criança estava caindo Da marquise de um prédio E ele consegue pegar essa criança Outro ato de heroísmo Que vai ficar marcado Que foi filmado Muitos atos que vão marcar a história Mas eu quero falar para você nessa noite De um ato que o próprio Jesus disse Que seria contado nas próximas gerações Onde se pregasse o Evangelho O ato de uma mulher simples Uma mulher humilde Uma mulher chamada Maria Uma mulher que morava em Betânia Que era irmã de Marta Que vocês conhecem muito bem a história Que é irmã de Lázaro E essa mulher Ela adentra a casa De Simão Leproso Porque Jesus estava lá Né? Jesus aliás Percebendo A proximidade da sua morte Ali Estava próximo também Da Páscoa E das festas Daquelas festas judaicas Onde Jerusalém Se tornava muito Muito mútuo Muitas pessoas Muita gente Havia algumas cidades próximas Que também serviam Para poder Abrigar as pessoas Como cidade de dormitórios Para que Pessoas acolhessem outras pessoas Também para ali posar Para dormir Mas a verdade é que O texto está contando Que próximo da Páscoa Jesus estava Numa dessas cidades Que é a cidade de Betânia Que é a cidade Dos seus amigos Daquelas pessoas Que ele tinha Em alta conta De Lázaro Que ele havia ressuscitado Jesus estava Numa casa em Betânia Mas o texto diz Que Jesus estava Na casa de Simão O Leproso Na companhia de Lázaro Você vai ver lá No texto em Mateus Você vai ver em João Você vai ver em Lucas Que ele estava na companhia De Lázaro Que Marta estava ali também Provavelmente cuidando Das coisas Como ela gostava de fazer Né? E Jesus estava ali Olha que interessante Eu não ia falar sobre isso Mas me veio agora a mente Né? Dessa O fato de Jesus Estar próximo Dos seus amigos Antes da sua morte Né? O fato de Jesus Estar ali próximo De Lázaro Das pessoas mais chegadas E nos momentos Mais difíceis Da nossa vida Nós gostamos De estar próximo Das pessoas Que nós amamos Não é verdade? Jesus Nos últimos momentos Ele estava próximo Daquelas pessoas Mais chegadas E ele estava na casa De um ex-leproso Simão o leproso Não é porque ele tinha lepra Ele tinha sido curado Mas ele ficou conhecido Por esse nome É interessante, né? E que interessante Porque ao chamar De Simão o leproso A gente sabe Que ele foi curado Jesus o curou E as pessoas sabiam Que Jesus tinha curado E estava junto Com Lázaro também E Lázaro também Tinha sido curado Tinha sido ressuscitado Que testemunho Jesus estava na casa De um ex-leproso E de um ex-difunto Jesus estava na casa De pessoas Que ele havia curado E Jesus, queridos Ele quer entrar na casa Justamente Daqueles Que ele cura Daqueles que ele quer Junto com ele Jesus quer Entrar na casa Não importa se você Quem você seja Seja Leproso Ou com algum problema Ou com alguma situação Difícil na sua vida Ou cometendo muitos erros Já esteve longe Da palavra do Senhor Jesus quer entrar na sua casa Jesus quer entrar na sua vida Ele estava ali Com o ex-leproso E com a pessoa Que ele havia ressuscitado Que era Lázaro O seu amigo E Jesus fez questão De estar próximo Daqueles Mas de repente Acontece algo inusitado Aquela mesma Maria Que quedava-se aos pés De Jesus Para ouvir Dos seus ensinamentos Que foi repreendida Por Marta Porque Marta Estava trabalhando E ela queria Que Maria ajudasse Aquela mesma mulher Tem uma atitude Incrível Ela chega Com um vaso De alabastro Que segundo Informações Era uma esfera Cheia de perfume Uma esfera Com um material Parecido com Mármore E ela quebra A parte de cima Desse vaso Que continha ali Um perfume Muito caro Um perfume Muito raro Na realidade Uma planta Que só crescia Na Índia E que segundo Informações Tinha um valor Assim calculado Para hoje Perto de 10 mil Reais E ela derrama De repente Aquele vaso Sobre A cabeça De Jesus Jesus estava ali Como era de costume Comendo junto Com seus amigos E eles Eles reclinavam-se Na mesa Não existia Naquele momento Cadeiras Que eles sentassem Para poder comer Eles ficavam Deitados de lado E obviamente Que Maria Independente do tamanho De Maria Se ela era baixinha Se ela não era Se ela era mais alta A grande verdade É que Perto de Jesus Ela com certeza Viu Jesus Abaixo da sua estatura E de repente Ela chega com aquele vaso E derrama Na cabeça de Jesus Que atitude Queridos Ela derrama Aquele Aquele perfume Era costume Das pessoas Trazer perfume Para aqueles Que visitavam As casas Mas Essa foi Uma atitude Bastante exagerada Essa foi Uma atitude Ela derramou Todo aquele perfume Caríssimo Sobre Jesus Numa atitude Que ficou marcada Para a história Essa atitude Foi marcada Para a história Dita pelo próprio Jesus Cristo E eu quero Dizer para vocês Aqui Que Nós fomos Chamados Para ter Atitudes Realmente Que marcam A nossa História As nossas Atitudes Marcam A nossa História Eu gostaria De uma maneira Breve Simples Dar aqui Alguns Algumas Algumas Atitudes Que essa mulher Teve Ditas pelo próprio Jesus Cristo Que podem fazer Muita diferença Na nossa vida No ano De 2020 Se você quer Ter um ano De 2020 Muito abençoado Que Cristo Fique muito feliz Com a sua vida Uma vida Que realmente Agrada a Deus No ano De 2020 Eu gostaria Que você Prestasse atenção Nessas atitudes Dessa mulher Que eu quero Falar com você Nessa noite Quem sabe Sirva como uma Reflexão Para uma mudança Na nossa vida Para uma mudança De paradigma Quem sabe Sirva para uma Reflexão Para uma Transformação Também Nas nossas Atitudes Talvez você Chegou aqui Nessa noite E você esteja Achando a sua vida Muito monótoda E que nada Aconteceu de diferente Ou então Talvez você esteja Entristecido Por algumas situações Que aconteceram Não importa Queridos Eu creio Que as atitudes De Maria E nessa atitude E os elogios Que Jesus Fez a ela Podem nos mostrar Um caminho De mudança Da nossa vida E de transformação Eu quero Compartilhar com você Nessa noite Sobre essas atitudes Que Maria Teve com Jesus Ela foi Repreendida Mas Jesus A defendeu Jesus A elogiou E A história Dela Ficou marcada Quais foram As atitudes Dessa mulher Dessa mulher Simples Dessa mulher Que Com certeza Era alvo De preconceito Da sociedade Que existia Com as mulheres Naquela época Como vocês sabem Que existia O que as mulheres Não podiam fazer Elas não podiam A palavra delas Não valia muito No tribunal Por muito pouca coisa Elas eram apedrejadas Por situações E as vezes Essas Essas ações Não eram a mesma coisa Para com os homens Não havia igualdade Nesse sentido O que essa mulher fez? Em primeiro lugar Eu quero dizer para você Que ela teve Uma atitude Extraordinária Ela teve Uma atitude Extraordinária Aquela mulher Ela chega Numa casa Não era dela Como diz aqui No texto Era uma casa De Simão Leproso E ela Dentro daquele lugar Com muita coragem Com muita ousadia E ela tem Uma atitude Extraordinária E ela derrama Aquele Aquele perfume Caríssimo Sobre a cabeça De Jesus Ela teve Uma atitude Extraordinária Eu acabei de citar Aqui algumas atitudes Que algumas pessoas Desconhecidas E que agora Se tornaram conhecidas Tiveram Que fizeram dela Atitude Extraordinária Eu quero dizer Essa mulher Sim Ela teve Uma atitude Extraordinária Para com Jesus Uma atitude Extraordinária Quem sabe Meus amados Irmãos Nessas reflexões De fim de ano E para o ano De 2020 Seja um ano Em que você vai ter Atitudes Extraordinárias Nós sabemos Que os atos De amor Eles são diários Nós sabemos Que nós vivemos De atitudes Ordinárias E elas são Benção Na mão de Deus Não desvalorize As atitudes Ordinárias Não é disso Que eu estou falando Eu não estou dizendo Para você Desvalorizar As atitudes Ordinárias O que é ordinário? Trabalhar Almoçar Jantar Né? Ter um tempo Com seu esposo Com a sua esposa Conversar Com seu filho Né? Bater um papo Conversar Com seu irmão Ir na casa do irmão Visitar São atitudes Ordinárias E elas são Benção Nas mãos de Deus Nós devemos Valorizá-las Porque Deus Está presente Nas atitudes Também Mas a gente Percebe Que pessoas Que amam Também Elas nos Surpreendem Com atitudes Extraordinárias Eu me lembro Certa vez Que eu estava Trabalhando Eu era Gerente de uma Empresa Antes de ser pastor Aqui em Maringá E de repente Chega um caminhão Um caminhão Tocando música Músicas românticas E era Meu aniversário Você imagina Eu atendendo Cliente Ali de repente Entra um caminhão No pátio Da empresa Do trabalho Algumas músicas Assim até Dos anos 60 E aquelas Músicas Assim Românticas E de repente O que que era? Minha amada esposa Tinha mandado Para mim Você lembra Daquela época Tinha os telegramas Aqueles negócios De caminhão Rapaz Eu vou falar uma coisa Para você Eu não sabia Onde eu colocava Minha cabeça Eu fiquei Com vergonha Na hora Mas depois Eu gostei Eu gostei E nem é muito Característica Da Lohane Que ela é assim Né É introvertida Né Eu sou mais Extrovertido Mas ela fez isso Foi assim Para mim Foi uma atitude Extraordinária Foi algo que marcou Que eu me lembro Até hoje E foi importante Para mim Né Quem sabe Está na hora De você ter Esse tipo De atitude Extraordinária Claro Pode fazer No seu casamento Também Né Faz isso Lá com a veinha Né 17 anos De casado Né Acho que essa palavra É para mim Também Né Mas eu estou falando Principalmente De atitudes Extraordinárias Para com Cristo De repente Está na hora De sair Da mesmice De repente De repente Está na hora De fazer algo Fora da casinha Sabe O negócio Fora da casinha Né Presbito Rosmar Para o Senhor Deus Quem sabe Está na hora De você ter Uma atitude Diferente Da que você Tem tido Nos últimos anos E sair um pouco Daquela monotonia Muito obrigado Meu querido Obrigado Viu E sair um pouquinho Daquela monotonia Sabe Meus irmãos É uma benção É uma benção Como eu acabei De dizer Vir à igreja Estar presente No culto Ouvir a palavra De Deus Participar Das ações Ordinárias Também Do culto Sabe Fazer as suas orações Diárias Isso é benção De Deus Deus age Nas pequenas Coisas Nas ações Ordinárias Nas ações Simples Mas quem sabe Está na hora De você dar Uma grande guinada Na sua vida Quem sabe Esse é o ano Das ações Extraordinárias Ou de pelo menos De pelo menos Uma ação Extraordinária Quem sabe Esse é o ano Que você vai Fazer algum trabalho Missionário Missionário Quem sabe Você vai Numa viagem Missionária Algo fora Assim Daquilo Que você Sempre fez Quem sabe Você vai Fazer um Compromisso Talvez Você esteja Assim Algum tempo Que você Não leva Uma pessoa A Cristo Sabe Aquela pessoa Que você Pega ali Está perdida E você Faz amizade Com ela E você Compartilha O evangelho Com ela E você Cuida E você Discipula E de repente Essa pessoa Se entrega A Jesus Quem sabe Esse é o ano Que você Vai Investir Na vida De uma pessoa Aquilo que Poderia ser O ordinário Na vida Do cristão Que realmente Nós somos Chamados A fazer isso Mas que Para você Porque Há muito tempo Você não faz isso É algo Extraordinário Porque Às vezes Gente A gente Entra nessa Rotina Mesmo Que é Importante Rotina É bênção Também Mas muitas Vezes Nós esquecemos De fazer Coisas Extraordinárias De sermos Ousados E isso vale Para muitas áreas Isso vale Para o seu trabalho Quando nós devemos Ser ousados Quando nós também Devemos sair da casinha Para o nosso casamento Mas principalmente Para a obra do Senhor Para a glória de Deus E para a pessoa de Jesus Como essa mulher fez Quando ela quebra Então aquele vaso De alabastro Caríssimo E derrama Na cabeça Na cabeça de Jesus Todo mundo Ficou atônito Que? Que negócio é esse? Não era comum Mas ela teve coragem Para fazer coisas Extraordinárias É necessário Que nós tenhamos coragem Quem sabe Esse é o ano Que você vai criar coragem Para fazer coisas Extraordinárias Para Deus Quem sabe Esse é o ano Da evangelização Na sua vida Quem sabe Esse é o ano Que você vai Atender aquele chamado Que Deus te deu E está te chamando Há muito tempo Que você vai dizer Sim, eis-me aqui Senhor Usa a minha vida Quem sabe Esse é o ano Que você vai criar Um ministério Que está no seu coração Que você vai conversar Com o pastor Luciano O pastor Ed E falar Pastor, isso está queimando Meu coração há muito tempo Quem sabe Esse é o ano Que você vai ter essa coragem De fazer algo extraordinário E que está se arrastando Há muito tempo Quem sabe Esse é o ano Que Apesar de ser algo Que deveria ser ordinário Mas que se tornou Extraordinário Para muita gente Quem sabe Esse ano Que você Vai perdoar uma pessoa Que você não perdoa Quem sabe Esse é o ano Que você vai pedir perdão Para uma pessoa E reconhecer Que você errou Que seria uma atitude Extraordinária Simples Mas extraordinária Porque muita gente Há muito tempo Não faz isso Quem sabe Esse é o ano Da atitude Extraordinária Amém Amém Essa mulher Teve uma atitude Extraordinária Tenha atitudes Extraordinárias Para Deus Não esqueça As ordinárias Mas se Deus Está queimando Seu coração Para fazer algo Extraordinário Tenha essa coragem Seja ousado Deixe a mesmice De lado Muitas vezes Queridos A gente Entra Numa rotina Terrível E até Às vezes Até diabólica E nós Nós deixamos Muitas vezes De prestar atenção Naquilo que Deus Está fazendo Das coisas Extraordinárias Que o Senhor Está fazendo Ao nosso redor E de surfar Nessa onda E de fazer Coisas extraordinárias Para Deus Eu quero convidar Eu quero convidar você A fazer coisas Extraordinárias Quem sabe O ano de 2020 Vai ser esse ano Sem esquecer As ordinárias Porque tudo Que vier Às suas mãos Faz Conforme Às suas forças E muitas Coisas Que vêm Nas nossas mãos São ordinárias São do dia a dia E nós devemos Fazer Para o Senhor E vamos fazer Para o Senhor Para a glória De Deus Essa mulher Ela teve Essa atitude Para honrar O Senhor Para adorar O Senhor Uma atitude De adoração E de amor Por Jesus Sem esperar Nada em troca E o próprio Jesus Cristo Diz que Com essa atitude Ela ungiu Ele para a sepultura Vocês sabem Que Jesus Ele não foi ungido Depois que ele morreu Para ser sepultado Que era comum Mas Essa mulher Ficou conhecida Como aquela Que ungiu Jesus Com perfume Para sua sepultura Quem sabe Você vai ter Uma atitude Extraordinária Esse ano Na sua vida Continuando No versículo 3 Diz que a mulher Trazendo um vaso De alabastro Com um preciosíssimo Perfume de nardo Puro Quebrando o alabastro Derramou O bálsamo Sobre a cabeça De Jesus Uma atitude Extraordinária Extraordinária Uma atitude Ousada Corajosa No versículo 4 Houve uma resposta Das pessoas De alguns discípulos Que estavam Principalmente Judas Outros textos Vão Em outros evangelhos Nos outros evangelhos Vão Nominar Judas Como aquele Que liderou Essa fala Infeliz Por parte Daquelas pessoas Daqueles homens Versículo 4 Indignaram-se Alguns entre si Diziam Para que Esse desperdício De bálsamo Porque esse perfume Poderia ser vendido Por mais de 300 denários E dar-se aos pobres E murmuravam Contra ela Mas Jesus disse Deixai-a Porque as molestais Ela praticou Boa ação Para comigo Ela praticou Boa ação Para comigo Quero dizer uma coisa Para você Quem sabe o ano 2020 É o ano Em que você vai Praticar Não somente Coisas extraordinárias Mas boas ações Para com o Senhor Deus E não somente Para com o Senhor Deus Diretamente a Jesus Mas também Boas ações Para com o seu próximo Porque nós sabemos E a palavra de Deus Vai dizer Que quando nós fazemos O bem para o nosso próximo A Deus nós fazemos O Senhor Jesus disse Olha Cada vez que vocês Fizerem essas coisas O que? Visitar Orar Visitar na cadeia Visitar Os enfermos Nos hospitais Fazer as boações Dar de comer Ajudar alguém Todas as vezes Que vocês Fizerem isso A mim fazeis Obviamente Que Jesus Aquele Não está colocando A ajuda humanitária Como sem importância Ele não está dizendo isso Ao dizer Para aqueles homens Para não molestar Aquela mulher Porque os pobres Eles sempre teriam Com eles Ele estava apenas Tentando impedir Que eles Fizessem Da ajuda humanitária Uma forma de adoração Ali começou Ali começou pela primeira vez A chamada Famigerada Teologia Da Libertação Que olha para a Bíblia E tenta mostrar que Jesus Ou Deus Tem uma preferência Pelas pessoas Pobres Economicamente A Bíblia não diz isso Jesus certa vez Diz O sermão do monte Diz assim Bem-aventurados Os pobres De espírito Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Sejam aquelas pessoas Sejam ricas Sejam pobres Economicamente Financeiramente Bem-aventurados Sejam eles Aquelas pessoas Sejam pobres Ou sejam ricas Que olham para si mesmo E se reconhecem Como pobres E se reconhecem Como necessitadas Bem-aventurados São aquelas pessoas Que olham para si mesmo E se veem como pecadoras Bem-aventurados São aquelas pessoas Que se empobrecem Em si mesmo E se esvaziam De si mesmo Para que Jesus venha E as enche Amém? Bem-aventurados Os pobres De espírito Ou em algumas versões Os humildes De espírito Porque deles É o reino dos céus A ajuda 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 humanitária A ajuda A ajuda Aquelas pessoas Que São necessitadas Financeiramente Faz parte Do evangelho De Jesus Nós devemos Fazer isso Mas não Como um fim Em si mesmo Algumas Teologias Dizem que isso É o princípio O principal Do evangelho Mas a palavra De Deus E o próprio Jesus Cristo Está dizendo Olha os pobres Vocês sempre terão Para ajudar E vocês devem Fazer isso É isso que ele está Dizendo aqui Os pobres Vocês sempre terão Convosco E vocês devem Ajudá-los Mas eu sou Mais importante E essa mulher Ela teve uma atitude De adoração Para comigo Essa mulher Ela teve uma Boa ação Para comigo Essa mulher Ela me valorizou Mais do que tudo Essa mulher Me colocou Como em primeiro lugar Na sua vida É como se Jesus Estivesse dizendo A senhora Essa mulher Ela não Ela não se importou Até com o valor Daquele perfume Que de repente Era até uma herança De família Para ela Não sabemos Como que ela Conseguiu Sendo de uma família Não muito rica Aquele perfume Tão caro Mas ela deu Tudo o que ela tinha E ela entregou E ela derramou Na cabeça de Jesus E ela teve Uma boa ação Para com Jesus Jesus está querendo Dizer o seguinte O seu coração Rendido a mim É o mais importante De tudo Em decorrência disso Em decorrência disso Você faz o resto Das coisas Do nosso coração Disposto Daquilo que nós Fazemos para o Senhor Se você traz Os dízimos aqui Pensando em apenas Que você vai ajudar Pessoas Ou pensando apenas Que você vai ajudar A pagar a conta de luz Ou pensando apenas Que você vai ajudar A pagar o salário Dos obreiros Se você traz O seu dízimo Apenas com essa motivação Você não entendeu Muita coisa A respeito do Evangelho Os seus dízimos E as suas ofertas Aquilo que você entrega No gasofilácio Vão servir para tudo isso Mas fundamentalmente É um ato De adoração A Deus É por isso Que a gente bate Tanto nessa tecla Né presbítero Osmar Que a disposição Do coração Seja correta Para que a motivação Seja correta O que Jesus Elogia nessa mulher É a sua motivação De amor Para com Ele Para com Deus Jesus Cristo É o próprio Deus Do universo Agora eu pergunto Para você A motivação Do seu coração Em tudo Que você faz É realmente Para o Senhor Para agradar o Senhor Tem sido assim E se não tem sido Meu amado irmão Quem sabe Esse é um ano Em que você vai Corrigir um pouco O rumo Dessa motivação Quem sabe Esse é o ano Que nós vamos Fazer mais Boas ações Para com Deus Como um ato De adoração Seja ajudando Pessoas pobres Seja Visitando pessoas Em hospitais Dando de comer Para aquele que precisa Alimentando pessoas Que são necessitadas Visitando pessoas Que estão presas Que faz parte Do Evangelho Eu me lembro Que lá em Dourados Abro um parênteses Apenas para falar Isso para vocês Eu me lembro Que lá em Dourados Eu Visitava um rapaz Sempre Que ele estava Indo na igreja Ele foi na igreja Uma vez Nós assim Nos conhecemos Eu conversei com ele Quando eu fui levar ele Para casa Falou Pastor pode me deixar aqui E onde eu parei? Numa instituição De regime semiaberto Ele era um rapaz Que tinha acabado De conseguir O regime semiaberto Tinha errado Cometido erros Na vida Tinha cometido Algum crime Não dos mais graves Mas ficou preso Durante dois anos E tinha conseguido Naquela progressão De penas Não sei se é isso Mesmo que se fala Eles tinham conseguido O regime semiaberto E ele ganhou uma bíblia Lá na prisão E a primeira coisa Que ele fez Quando ele foi Para o regime semiaberto Que ele podia trabalhar Ele tinha também Autorização para ir na igreja Se ele quisesse A primeira coisa Que ele fez Gigi Foi ir na igreja E eu me lembro Que eu dava carona Para esse rapaz Levava ele Visitava E eu louvava a Deus Mas sabe o que mais Me deixou feliz Presbítero Osmar É que esse rapaz Continuou indo na igreja Eu tive a oportunidade De vê-lo sendo batizado Eu tive a oportunidade De vê-lo Tocando Ele é muito bom Com violão Com guitarra Tocando na igreja Eu tive a oportunidade De vê-lo crescendo No evangelho E honrando a Deus Mas principalmente Eu louvo a Deus Porque esse rapaz Esse moço Ele glorifica a Deus Com a vida dele Não é apenas Uma atitude solidária Ou humanitária É para a glória de Deus Quem sabe Esse ano Você vai ter uma atitude Assim para com o Senhor Deus Para com o Senhor Jesus Uma atitude que priorize A adoração a Ele E que como em consequência Do seu amor a Ele Você também vai fazer Coisas boas Para as pessoas E que segundo a palavra de Deus Quando nós fazemos Para as pessoas Também a Deus Nós estamos fazendo Mas não como um fim Apenas de boas obras Mas como adoração ao Senhor Essa mulher Ela fez uma boa ação Para com Jesus E ela foi repreendida E ela não abriu a boca Você vê alguma palavra Dessa mulher aqui Nesse texto Você vê ela falando Alguma coisa Provavelmente ela foi Para um cantinho E talvez tenha ficado Até assustada Com a reação Dos discípulos Mas ela não abre a boca Ela não abre a boca Eu quero dizer para você Quando você faz A coisa certa E quando você adora O Senhor E você faz Uma boa ação Para com Jesus É possível que Muitas pessoas Até não reconheçam E é possível Até que repreendam você Mas eu quero dizer Que se o seu coração Está disposto Totalmente na presença de Deus O próprio Cristo Te defende O próprio Jesus Te defende Essa mulher Ela foi defendida Por Jesus Ele disse Ela fez uma boa ação Para comigo Não repreendam Não molestem ela Deixa ela fazer E se ela quiser fazer mais É mais ou menos isso Se quiser fazer mais Deixa fazer Vocês não tem nada com isso Porque os pobres Vocês sempre terão Com vocês Os pobres Sempre vocês terão Com vocês As vezes a gente Quer fazer algumas coisas E nós ficamos Preocupados Com o que as pessoas Vão dizer Eu quero dizer Uma coisa para você Meu irmão Descanse o seu coração Se é para Jesus Fique em paz Faça E se for o caso Faça algo Extraordinário E faça para Deus E se alguém Te repreender Pode ter certeza Não abra sua boca Não se defenda Quando eu falo Não se defenda Eu não estou dizendo Para você Ficar mudo não Eu estou dizendo o seguinte Não se defenda No sentido De Tentar É De tentar É Mostrar Para as pessoas As suas motivações Do coração Porque Deus Conhece as motivações Do seu coração Deus conhece E nem tente Se vingar E nem tente Dar o troco E nem tente Falar contra Ou como muitos Estão dizendo aí Nem tente lacrar Em cima de ninguém Não existe necessidade E diz Deus te defende Jesus te defende Fique em paz Faça para Deus Faça o bem Faça boas ações Seja generoso E faça para o Senhor E se houver algum tipo de impedimento Entregue nas mãos do Senhor Ele te defende Amém? Ele te defende Em primeiro lugar Queridos Como eu disse No ano de 2020 Faça coisas extraordinárias Saia da casinha Faça algo novo Em segundo lugar Faça para o Senhor Faça uma boa ação Para com Jesus E não importa Se vão Tentar Falar que é desperdício Não importa Se vão dizer Quero para ser dado aos pobres Não importa Se vão tentar Te molestar De alguma forma Jesus diz Não a molestais Ela praticou boa ação Para comigo Porque os pobres Sempre tendes convosco E quando quiser Poder fazer-lhes bem Mas a mim Nem sempre me tendes Ele estava falando aqui Realmente da sua morte Porque aquela mulher Ela aproveitou A oportunidade que ela tinha Porque Jesus Jesus estava prestes A ser entregue Nas mãos daqueles Que o crucificariam Aquela mulher Ela aproveitou Dessa oportunidade Talvez ela soubesse Que não teria mais Essa oportunidade Mas eu quero dizer Para vocês Queridos Hoje nós temos Jesus Sentar sentado A direita de Deus Pai Todo poderoso E um dia virá Segundo a palavra De Deus Mas o Espírito Santo Está conosco E nós podemos fazer Não precisa mais ter pressa Nesse sentido Porque Jesus Pou-me ao ungir-me Para a sepultura Em verdade Vos digo Onde for pregado Em todo o mundo O evangelho Será também contado O que ela fez Para a memória sua Em terceiro lugar Essa mulher fez Uma coisa extraordinária Segundo lugar Ela fez Uma boa ação Para com Jesus Adoração a Jesus Com coração Voltado para Jesus Mas em terceiro lugar Ela fez o que ela pôde Ela fez o que ela pôde Ela tinha Um vaso de alabastro Foi o que ela deu Mas ela fez Se ela fez isso É porque ela pôde Foi uma atitude Extraordinária? Foi Foi uma atitude Incrível? Foi Uma atitude Que vai ficar Marcada para sempre? Foi Mas ela fez o que ela pôde Jesus está dizendo Que ela podia Fazer aquilo Ela fez porque ela pôde E quando a gente fala De fazer coisas Extraordinárias Não é coisa Que você não pode Porque aquilo que você não pode Deus faz Mas é aquilo que você pode É aquilo que você pode Faça aquilo que você Pode fazer Não precisa fazer Aquilo que eu posso fazer Faça aquilo que você pode Sabe o que eu estou querendo Dizer isso? Deus te deu dom Deus te deu dons espirituais Deus te deu capacitação Do Espírito Santo Para fazer coisas Extraordinárias Que só você E as pessoas Que tem os mesmos dons Que vocês na igreja Só você pode fazer Então faça Em nome de Jesus Porque você pode Deus te capacitou As vezes você não vai fazer Aquilo que eu faço Eu fui chamado Para fazer o que eu estou Fazendo aqui agora Para pregar o Evangelho Assim para você Para aconselhar Para ensinar Na palavra de Deus Aliás nós somos chamados Os pastores De presbíteros Docentes Por causa disso Tá? Porque aqueles Que são experimentados Presidem bem Está lá No texto lá De 1 Timóteo Aqueles que presidem bem Aqueles que manejam Bem a palavra Aqueles que Que É É Conseguem presidir Uma reunião Conseguem organizar Uma congregação É isso que está querendo dizer Aqueles são merecedores De honorários Eles vão trabalhar Só para isso Eles vão ser os pastores Eles vão viver Do Evangelho É isso que nós fazemos Nós temos um chamado Para pregar o Evangelho E a igreja reconhece Isso em nós E nos envia Para poder aprender mais E ir para os seminários Estudar teologia Tá? Mas isso Foi o que aconteceu comigo E eu tenho procurado Fazer aquilo que eu posso Não que eu também Não precise Me atentar Para fazer coisas Extraordinárias Mas Eu tenho feito Aquilo que eu posso Que Deus me chamou Para fazer Agora eu pergunto O que Deus Chamou você para fazer? Ele vai te chamar Para fazer aquilo Que você pode Deus não me chamou Para correr Uma corrida De 100 metros rasos Pode ter certeza Mas tem gente Irmão Que Deus Capacitou para isso Existem muitos Atletas cristãos Que vão fazer isso E vão glorificar a Deus Deus não me chamou Para Para ser um jogador De futebol Apesar Que eu já Até joguei bem Né Toco Quem jogou Jogou bola Comigo Deixa eu ver Rodrigo Rampinho Mais ou menos Mas eu não fui chamado Para ser um jogador De futebol Um cristão Que glorifica a Deus Lá Num jogo de futebol O Cacá foi O Cacá Lembra dele Né? Dava testemunho Falava do evangelho Agora ele está Meio escondidinho Né? Mas ele já fez isso Bastante O César Sampaio Né? Entre outros aí Tinha um goleiro Muito famoso Na minha época Gente Eu já estou com 47 Então talvez Mas tinha um Um jogador Que praticamente Foi um fundador Dos atletas De Cristo Chamado João Leite Tá? Goleiro do Atlético Mineiro Tem um goleiro aqui Que morava em Maringá É o Ney Né? Talvez vocês já devem Ter conhecido ele Atleta de Cristo Ele foi chamado Para ser goleiro Para ser jogador De futebol E glorificar Deus Lá no meio Onde ele estava Eu fui chamado Para ser pastor Eu não fui chamado Para ser goleiro E jogar de futebol A minha forma física Já demonstra isso Não que pastor Precisa ser gordinho Tá gente? Estou falando isso não Tá? Mas Pelo menos A minha forma física Não impede De eu fazer isso Que eu estou fazendo Aqui para vocês Mas Deus deu a você Uma capacitação Deus deu a você Um dom Deus deu a você Coisas que você Vai fazer E que ele vai Te capacitar Para fazer Porque você Pode fazer Deus ele não Chamou você Para Se Deus de repente Não chamou você Para correr os 100 metros rasos Ou para jogar na NBA Ou para ser um grande É Um grande Executivo Mas ele te chamou Mas ele te chamou Para fazer aquilo Que você faz E ele te chamou Para fazer coisas Que edificam a igreja Coisas que você Sabe fazer Às vezes é um ato De misericórdia É um ato De visitação Essa semana Uma pessoa Me falou Me falou sobre Visitação Sobre a importância Da visitação Que ela gosta De fazer visita E não é pastor É uma pessoa Da igreja Pastor eu gosto Muito de visitar Beleza Vamos junto Pessoas que gostam De visitar Presbiterosa Maior que benção Não é presbita Não é diácono Não é pastor Mas olha Eu gosto de visitar Ó Precisando de mim Estou junto Estamos aí Maravilha Vai fazer com gosto Ela pode fazer E sabe fazer E gosta de fazer O que que Deus Chamou você Para fazer Coisas extraordinárias Coisas ordinárias Para a glória de Deus E para Aquilo que você Pode Aquilo que você pode Aquilo que você não pode Deus vai dar Para outra pessoa fazer E ele mesmo vai fazer E ele é senhor de tudo E ele distribui os dons E ele é soberano Para fazer aquilo Que ele Quer fazer Amém Faça o que você pode Aquilo que Deus te deu Para a glória de Deus Tem muitas pessoas Que sabem fazer Coisas importantes Coisas belíssimas E as vezes Querem fazer Estão querendo fazer Coisas que o outro Quer fazer Aquela mulher Ela fez o que ela pôde Mas é um detalhe Muito importante Nesse texto Um detalhe maravilhoso Sem saber Ela não sabia disso Ela ungiu Jesus Para a sepultura E Jesus disse assim Essa atitude Onde for pregado O evangelho Vai ser lembrado Pelas gerações Como que está escrito aqui E eu já vou terminar Com isso Ela fez o que pôde Somente Se eu não me engano Somente no livro De Marcos Diz isso Aliás É somente o texto De Marcos Que diz isso Onde Jesus diz Ela fez o que ela pôde Antecipou-me A ungir-me Para a sepultura Em verdade Vos digo Onde for pregado Em todo o mundo O evangelho Será também contado O que ela fez Para a memória sua Será contado O que ela fez Mas tem algo aqui Que Jesus não falou Porque Jesus é um gentleman E eu quero terminar Para você fazer Essa reflexão Tem algo Que Jesus não falou Aqui Porque Jesus é muito educado E ele está certo De não ter falado Mas tem algo No texto aqui Que Jesus não falou Mas está implícito No texto Que se você ler Você vai perceber Se Jesus disse Que a atitude dela Seria contada Para a glória de Deus Como uma pessoa Que fez o que pôde Que ungiu Jesus Para a sepultura A bobagem Que os discípulos E que Judas falaram Também Vai servir como exemplo Para gerações Aquilo que se deve fazer Está dito no texto Por Jesus E aquilo que nós Muitas vezes fazemos Mas não devemos fazer Está no exemplo De Judas E aqueles outros homens Que estavam ali Que repreenderam A mulher Agora Eu quero dizer para você Quem você é Que tipo de atitude Como você quer Como você quer Ficar conhecido Em 2020 2021 Toda a sua vida Como aquele Que fez algo Extraordinário Que pôde Para a glória de Deus Ou você faz parte Daquelas pessoas Que vivem travando Os outros Que vivem molestando Que vivem dizendo não Que vivem com medo E eu não estou dizendo aqui Pessoas que aconselham Pessoas As vezes nós vamos fazer Alguma coisa extraordinária As vezes eu tenho Uma grande ideia E eu peço conselho Para minha esposa Porque ela é uma mulher Muito sábia Tá As vezes eu converso Com o meu pastor Que está acima de mim Pastor Luciano As vezes eu converso Com o meu presbítero Os meus presbíteros Peço conselhos Para pessoas mais experientes E aí O que você acha? Beleza aí É diferente E as vezes Tem pessoas que falam Calma viu Talvez essa não seja a hora Tá Mas isso é aconselhamento Baseado na palavra de Deus De homens Ou mulheres Que conhecem a palavra de Deus Que nos aconselham Muitas vezes aí Com mais calma Tá Eu estou querendo Aqui o exemplo Foram de pessoas Que É Falaram mal De uma atitude Que uma mulher Estava tendo Para com Cristo Para com Jesus De uma mulher Que teve uma atitude Extraordinária E que foi marcada E que as gerações Vão contar Nós estamos contando A história dela Que é agora Mas também Teve a atitude Desses discípulos Entre aspas Sendo um deles Judas Que era ladrão E que repreenderam Que era mulher E muitas vezes Por causa do pecado Por causa da nossa Desobediência Nós agimos Como esses discípulos Agora eu quero Perguntar para você Como você quer ser conhecido Como alguém Que teve uma atitude Extraordinária Que será marcado Para a glória de Deus Ou no que está Implícito no texto Negativamente Como aqueles Que repreenderam Que molestaram Que colocaram medo Muitas vezes Nossos filhos Estão querendo Fazer coisas Extraordinárias Para Deus Muitas vezes Nossos filhos Têm ideias Extraordinárias Muitas vezes Nossos jovens Têm ideias Extraordinárias Nossos E muitas vezes Nós Com medo Muitas vezes Os molestamos Ou então Muitas vezes Os repreendemos Sendo o que eles Querem fazer Para Jesus Eu estou falando De coisas Que se quer fazer Para Jesus Está bom irmãos? Para a glória de Deus Eu quero dizer Para você Em nome de Jesus Seja alguém Que faça coisas Extraordinárias Para o Senhor Está bom? Não seja conhecido Como alguém Que teve medo Como alguém Que se acovardou Ou como alguém Que impediu Alguém de fazer Algo para Deus Como esses discípulos No caso de Judas Nós sabemos O que aconteceu com ele Os outros discípulos Aprenderam bastante E seguiram a Jesus Mas Qual é a nossa atitude Agora? Qual será a sua atitude Meu irmão Para o ano de 2020? Qual será a mudança Que você vai implementar Na sua vida? E de repente Alguém Eu encerro com isso De repente Alguém aqui nessa noite Está nos visitando E ainda não teve Encontro com Cristo Eu quero dizer Que a coisa mais Extraordinária Que pode acontecer Na sua vida É você assumir Um compromisso Com Jesus Amém igreja? É você entregar A sua vida Para Jesus É você Nessa noite Ouvindo essa palavra É você realmente Arrepender-se dos seus pecados E tomar uma direção Nova da sua vida Não importa a sua idade Não importa quem você seja Não importa o tempo Que você está na igreja Ou se você está nos visitando Aqui pela primeira vez Nessa noite Mas quem sabe De maneira extraordinária Como eu fiz Há Mais de 20 anos atrás Você Tome uma decisão Ousada De entregar-se a Cristo De seguir a Jesus Não se esqueça Da atitude Dessa mulher Que vai ser marcada Por todas as gerações Qual é o legado Que você está deixando Que legado Você está deixando Para os seus filhos De atitudes Para as próximas gerações Essa é uma reflexão Que nós podemos fazer Na nossa vida Amém meus amados Que esse seja um ano De fazer diferença Na sua vida Que esse seja um ano De muitas mudanças A favor de Cristo Que você venha agir Ter atitudes extraordinárias Ter boas ações Generosas Para com Deus Que você faça Aquilo que você pode Que use Os seus dons Para a glória de Deus E que a sua vida Deixe um legado Para as próximas gerações Amém Para as próximas gerações Amém.